Olá, Diálogos, qual o caminho seguir? Tratando sobre política, convidando você a ter consciência política. E para que isso possa acontecer, nada melhor de termos aqui um convidado para lá de especial, o Padre Toninho, o Padre Antônio Aparecido Alves, ele que leciona teologia moral, formação de consciência, que leciona o ensino social da igreja, que ensina formação política na Faculdade Deoniana e também na Faculdade de Marília, a Faculdade João Paulo II. Padre Toninho, é uma honra ter o senhor aqui conosco mais uma vez. E o senhor está aqui e o senhor trabalha no encantamento, encantamento da política. E há tanta gente desencantada com a política. E eu pergunto para o senhor, o que é encantar a política? Esse tema do encantamento e do desencantamento, ele tem raízes sociológicas. Já Max Weber, no âmbito da sociologia, e Peter Berger, no âmbito da sociologia, da religião, falou que houve um desencantamento do mundo. Então, houve um desencantamento do mundo. Aquilo que antes era atribuído a forças divinas, sobrenaturais, de repente, começou a se explicar tudo racionalmente. É, então, todo um processo de racionalidade que baniu a religião da sociedade e contribuiu para o ateísmo, que é um fato relativamente novo na história da humanidade. Mas eu faço esses cursos para chegar nesse tema, desse projeto da CNBB, junto com o CNLB e tantas outras parceiras que estão... É um projeto tocado, assim, a muitas mãos. Encantamento da política significa que a política foi desencantada. Quer dizer, a política era sempre apresentada como algo sujo, como algo que não serve, como algo que é pecado, como algo que é um âmbito da perdição. Infelizmente, com isso, desencantamos a política. Daquele encantamento que tinha, por exemplo, nos seus albores, nos seus inícios, se formos buscar na toda a tradição grega, filosófica, ateistotélica, platônica, buscar o bem da polo, buscar o bem da sociedade, buscar o bem da comunidade. Se formos entrar no âmbito cristão, Santo Agostinho falava da concórdia, a união dos corações. Dois amores fundaram duas cidades. O amor a Deus fundou a cidade de Deus, ou constitui a cidade de Deus. O amor a si constitui a cidade dos homens. Na medida em que você busca o amor a Deus, você está contribuindo para que o reino aconteça entre nós. Não é algo que vai ser só para depois. Na medida em que você, aí que vem o desencantamento, na medida em que você busca somente a si mesmo, você vai estar construindo a cidade dos homens. Essas cidades estão aí em paralelo na história, como sabemos, dado o ensinamento agostiniano. A política foi desencantada, muitas pessoas buscaram o amor a si, e com isso a política se tornou-se lugar de corrupção, lugar de tantos problemas, e isso salientou muito mais diante da opinião pública. Quando você fala de política, em geral as pessoas já torcem o nariz. É difícil para as pessoas admitirem que no mundo da política tem pessoas boas, bem-intencionadas. Eu trabalho nesse meio, convivo com essas pessoas e vejo pessoas bem-intencionadas, mas só o fato de serem políticos faz que já bate um carimbo. Ah, é ladrão, não presta. E às vezes a mídia constrói também essa imagem, infelizmente. Então, esse projeto, encantar a política, quer exatamente trazer essa visão, digamos, boa, positiva. Joio e trigo nós temos em todos os âmbitos da existência, também na política. Eu concluo com uma frase do Papa Francisco, na Evangelho e Gáudio. Vamos acreditar no trigo, não vamos perder o sono por causa do joio. Acreditar no trigo e nada de perder sono por causa do capim ruim do joio. Que beleza, Padre Toninho, falando conosco e abrindo a nossa cabeça para que a gente se interesse e se encante pela política. que você possa se encantar e no seu encantamento possa modificar as questões políticas ao seu redor. Fique com Deus!